A Deus Querência Quem tem amor em uma mulher fingida Triste e desplezo é o que pode esperar Eu que já tenho coração cheio de mágoa Vou pra bem longe para nunca mais voltar Adeus, adeus minha terra, minha gente Muita lembrança que vocês quero levar Levo também os meus olhos rasos d'água Muita saudade eu também quero deixar Se estou chorando não é por causa dela Teu falso amor eu não lembrarei jamais Choro somente por deixar velhos amigos É a serenata sobre a luta este luar Lá bem distante quando eu sentir sozinho Meu velho pinho é o que vai me consolar Com o teu som me disfarço a tristeza O vento leva bem longe deste lugar A serenata que fazia antigamente Para um alguém que não soube me amar Agora junto com este meu velho pinho Canto sozinho pras estrelas e o luar